Mas vamos lá, eles vão Uhul, rapaz, vai lá Esse meu caminho, de tão pequeno A quantidade de terreno Estou gostoso de voltar Como pode abrir, tanto que eu vejo Nos teus olhos, no teu seito, no teu seito te amar, claro E por isso que você me consta, com esse cheiro de menina Esse gosto de mulher E no lado de mim, você que eu amarei Estou na tarde sem você, volta do seu bem pra chamar Ei! Vamos lá! E no lado de mim, você que eu amarei No lado de mim, você que eu amarei E no lado de mim, você que eu amarei E no lado de mim, você que eu amarei E no lado de mim, você que eu amarei Nos teus olhos, no teu seito, no teu seito te amar, claro E por isso que você me consta, com esse cheiro de menina E no lado de mim, você que eu amarei Somidade sem você, volta do seu bem pra chamar Vamos lá, amor Eu vejo fama Vamos lá, amor Vamos lá For Vou de baixo Vou de baixo Vou de baixo Vou de cima Acom! Acom!